A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Olá, eu sou o Gustavo Bozzetti, presidente da Fundação Napoleão Rio e do Mastermind Treinamentos para o Estado do Rio Grande do Sul. No dia 15 de junho, sexta-feira, nós estaremos juntos falando sobre a filosofia que mais influenciou líderes no mundo. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que algumas pessoas demoram tanto para chegar ao sucesso, fazendo tentativa e erro, desperdiçando um bocado de energia e de recursos, e outras conseguem, através de um protocolo, através de uma técnica, através de um grande segredo, chegar com mais velocidade aos seus objetivos? Nós falaremos sobre isso no dia 15, aí em TAPES, com cada um de vocês. Nos vemos pessoalmente e ao vivo. Um abraço!